Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e para o bem de seus filhos. Essas palavras, elas são uma promessa expressadas pela boca de Deus. O que é isso? Eu morro todos os dias esperando por você Darlene, não se preocupe Eu amei você por um milho anos Eu amei você por um milho anos Time stands still, beauty in all she is I will be brave, I will not let anything take away Standing in front of me Every breath, every hour has come to this One step close Eu te pergunto, Carlos Eger Queres receber Sheila Badia Da mão de Deus como tua esposa Se esse for o sincero desejo do teu coração Então diga sim com o auxílio do Senhor Sim com o auxílio do Senhor Carlos, meu lindo Desde os doze anos eu orava para Deus Por um esposo e fazia mil exigências De como ele deveria ser A primeira era ser orvos claros Serão amoroso, cristão, humilde, fiel, simpático Mas sempre terminava a oração pedindo a Deus Que o meu príncipe tenha Cristo em seu coração Acima de qualquer coisa E Deus me apresentou a você O meu príncipe encantado Um pouco diferente de mim e das minhas orações Mas eu amo muito Amo porque nesses seis anos e dez meses e cinco dias De namoro Eu aprendi a respeitar-te Aceitar os teus defeitos E admirar as suas qualidades Carlos, é por esse sentimento tão nobre E pela graça de Cristo Que prometo ser fiel Amar-te Respeitar-te Na alegria Na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Até que a morte nos separa Ad clubiva ão Estreios Amar-te Amar-te O que Deus ajudou, não separe o homem. Deus nos abençoe. E agora o pessoal quer ver o bem. 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 E agora o pessoal quer ver o bem.